Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroar Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Pernetica, perdido, vai E a visão da tua paz, Senhor É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Que vai valer a pena Deus está falando com você nesta noite Que vai valer a pena O Senhor pode te dizer Que vai valer a pena 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 A verdade é como eu deixo A verdade é grande Você já fez Mas te darei Que vai valer a pena Que vai valer a pena A verdade é como eu deixo A verdade é como eu deixo A verdade é como eu deixo E não retorna pra minha filha Estima de cada colônia Eu não procuro por coração Mas quero te adorar pra passar só Desesperado eu te puxo, pai Prevejo pra acredito E avisar pra tu achar assim É tudo que eu preciso Que vai valer a pena Cada choro na tua vida Cada lúdia, cada humilhação Cada solidão Cada lúdia vai valer a pena O Senhor não detestiu de você O Senhor está usando a minha voz pra te dizer Você ainda tem muito que caminhar Eu quero te adorar pra minha filha Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce 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 Peço para o Espírito Santo para que você possa sair daqui e transformar Eu peço para o Espírito Santo a cada dia mais Tem ouve para nós que eu sou um peço O meu Senhor adora, Senhor Não quero vir para mais perto Leva-me mais no fundo Não quero conhecer Coração Teu amor é tão mais doce E tudo que dá pra ver Não quero conhecer